Entendeu? De chaparres varães, mas não vai para os cofres da prefeitura. A gente vai dar destinação mais democrática para o assunto. E a partir de então nós estamos usando aí os meios mais democráticos para poder decidir. Por exemplo, a escola na Tereza a princípio chegou para a gente falando que queria pintar, que queria isso, que queria aquilo. Eu fiquei pensando assim, eu não gostaria de ver esse dinheiro sendo gasto para pintar a escola. Porque pintar a escola é algo que na próxima chuva, depois de um ano, já foi. Eu acho que a gente poderia usar esse dinheiro de uma maneira muito mais estratégica. No sentido de deixar algo mais sólido. Então, por exemplo, na escola Rafael Siqueira vão ser feitas algumas reformas estruturais para poder contemplar a escola plena, que já está em andamento. A escola na Tereza também vai ser contemplada para uma nova construção lá, considerado que são escolas que recebem praticamente todo o público de educação do Estado. Já estou em conversas com a secretária da escola de educação para que ela também me traga a demanda das escolas públicas municipais. A ideia talvez seja adaptar todas as escolas públicas municipais à acessibilidade, que é algo que não existe, que é também desde 2000, entendeu? E os prédios públicos não são adaptados para a acessibilidade. Mas aí é algo que a gente sabe que vai mudar um pouco, transformar, roçar, pintar, essas coisas, eu não vejo como vai trazer algo, você entendeu?